Boa tarde a todos e a todas, eu quero agradecer em nome do nosso presidente Ferdinando Gregório, que é o presidente da Associação dos Policiais Penais do Brasil não pôde estar presente em virtude de problemas no aeroporto de Florianópolis pede desculpas por esse inconveniente, mas nos concedeu essa tarefa de representar enquanto consultor parlamentar da entidade, essa importante associação de classe a maior do Brasil que representa os policiais penais. Quero agradecer também ao nosso presidente Eduardo Ribeiro pela deferência e pelo espaço agradecer também ao nosso deputado Arlenilson Cunha, que possibilitou nós estarmos aqui hoje nesse espaço de fala e quero também agradecer a acolhida aqui de todos os colaboradores da casa que nos trataram com muita deferência e muito profissionalismo. E também quero dizer que nos solidarizamos enquanto servidores públicos aos nossos colegas professores já diz o velho refrão, sem professores nada seríamos, inclusive nem estaríamos aqui hoje tendo essa oportunidade de falar nessa importante tribuna. Dizer que a Associação dos Policiais Penais do Brasil está muito atenta às ações do IAPEM em relação aos dirigentes classistas. Em pleno século XXI, meu deputado Arlenilson, não é possível conceber qualquer cerceamento à liberdade de expressão, ainda mais de dirigentes classistas que estão apenas buscando a melhoria do sistema penitenciário e da sua própria categoria. Então, queremos fazer esse apelo aqui para que essa postura não se repita mais porque nós estamos atentos e nós iremos buscar as devidas instâncias se for necessário. Como eu já falei, a AGPEM Brasil hoje, a Associação dos Policiais Penais do Brasil, ela é a maior entidade de policiais penais do Brasil. Nós estamos em 21 estados da federação e no Distrito Federal, inclusive com representação aqui no Estado do Acre, através da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário e do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Acre, nas pessoas do presidente Leopoldo e do nosso presidente Éden Azevedo. Dizer da importância da Polícia Penal do Estado do Acre, não só a nível local, mas a nível nacional, já que o Estado do Acre faz fronteira com outros países, Peru, a Bolívia, e a gente sabe dessa questão das organizações criminosas transnacionais que tanto têm afetado o nosso país. Então, é muito importante, meu querido presidente, o fortalecimento dessa carreira, principalmente no combate ao crime organizado. Quero também aqui exaltar a figura do nosso deputado, Arlenilson Cunha, que tem sido um articulador incansável e proativo da Polícia Penal a nível nacional, principalmente no Congresso Nacional, especialmente no Senado da República, onde ele pautou junto ao gabinete do senador Sérgio Pertecão, que é um senador aqui do Acre, a criação de uma frente parlamentar em defesa da Polícia Penal, que é um ato inédito e que vai fortalecer e muito a luta da nossa categoria por uma lei orgânica forte e estruturada para toda a Polícia Penal do Brasil. A Associação dos Policiais Penais do Brasil já tem histórico, fizemos a maior marcha da categoria, inclusive nossos colegas aqui do Acre tiveram lá com o ônibus, foram três dias de viagem e a gente volta, então, uma ação que nós devemos exaltar, nosso presidente Leopoldo e as vezes estavam lá conosco, tem história de luta com a Associação dos Policiais Penais do Brasil, atuando de forma decisiva na aprovação da Emenda Constitucional nº 104, que instituiu a Polícia Penal dentro da Carta Magna, então, essas são algumas das ações que a AGP Brasil já fez no sentido de fortalecer a Polícia Penal. Além dessa questão da frente, temos lutado também em outros esteios, por exemplo, contra a questão da privatização. Então, hoje, a Associação dos Policiais Penais do Brasil, por ter essa representação em 21 estados da federação e mais o Distrito Federal, ela tem capacidade processual junto aos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a AGP Brasil já atuou aqui no estado do Acre para impedir que servidores temporários virassem servidores efetivos, o que seria, assim, com todo o perdão da palavra, uma grande descrescência, não se pode admitir, um servidor que entrou de forma temporária, seja por um concurso temporário ou por uma simples nomeação, vire um servidor efetivo, claro, com o devido respeito a esses profissionais. Além disso, a Associação dos Policiais Penais do Brasil já apresentou três ADIs. Em uma delas, no estado do Maranhão, nós obtivemos êxito e o estado do Maranhão foi condenado, ou seja, a AGP Brasil saiu vitoriosa para que o estado do Maranhão interrompa, no prazo de dois anos, as contratações temporárias, porque, segundo o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da ação, a atividade de polícia penal não pode ser passível de ser exercida por particulares ou servidores temporários. Então, essa é uma das grandes vitórias da Associação dos Policiais Penais do Brasil contra a questão da privatização. E acredito que, em toda a história da categoria, meu deputado, não exista precedente de ação nesse sentido de uma agidade de classe. Até porque a AGP Brasil, até agora, é a primeira e a única da categoria que atuou nesse tema contra a privatização do sistema penitenciário. Então, é fundamental essa articulação, principalmente aqui do nosso deputado Arlen Wilson, e peço também a colaboração dos nobres pares do nosso presidente, para que a Polícia Penal do Acre esteja fortalecida, para que a gente possa realizar concursos, para que a gente possa fortalecer a figura de um policial penal comandando o Instituto de Administração Penitenciária, porque, vejam bem, um coronel da Polícia Militar comanda a Polícia Militar, um delegado de Polícia, a Polícia Civil, um comandante do Bombeiro, o Bombeiro. Por que que, no Instituto de Administração Penitenciária, não pode ser o comandante, o presidente, o mandatário? Por que que só na nossa expertise, só na nossa casa, existe lá uma pessoa que é totalmente alheia ao sistema penitenciário com as devidas vênias? Então, é preciso que essa Casa de Leis, essa importante Casa de Leis, e agora uma das mais importantes na luta da Polícia Penal, com a representação assertiva e decisiva do nosso deputado, Arlene Wilson, que essa Casa paute esse debate. Quero informar, presidente, inclusive, quero fazer um pedido aqui à mesa, que a gente paute esse tema aqui novamente em setembro, quando o presidente Virginiano Gregório estará aqui no Acre para atuar junto com as PEM e o SIN da PEM nessa questão do fortalecimento da Polícia Penal do Acre. Tá ok? Falar da lei orgânica da categoria, a frente parlamentar que foi pautada por vossa excelência é um dos grandes marcos da categoria, é inédito no Senado da República, nunca existiu uma frente parlamentar em defesa da Polícia Penal no Senado e essa frente parlamentar é que vai pautar e fortalecer a luta pelo engrandecimento da Polícia Penal e colocar a Polícia Penal no seu devido lugar que é um lugar de destaque que é um lugar de respeito. E aqui com todas as venhas hoje a Polícia Penal ela é a única que é passiva de fazer todo o ciclo completo da segurança pública dentro das suas especificidades e dentro das suas competências. Nós podemos fazer o TCO assim como hoje pode a Polícia Militar nós podemos atuar com inteligência e contra a inteligência nós podemos falar de gestão nós podemos falar também do porquê não de um dia ter aqui no Iapem um policial penal como presidente do Instituto assim como foi o nosso deputado Arlen Wilson inclusive atuou enquanto presidente para aprovação da emenda constitucional que instituiu a Polícia Penal na Constituição Estadual não é isso meu deputado? Então assim um gestor de dentro da categoria tem essa visão muitas vezes aquele que está lá e que não é da categoria ele pode ter uma boa intenção mas ele não tem a experiência ele não puxou como a gente fala na cadeia o fundão ele nunca teve numa galeria então ele não tem aquele sentimento o sofrimento do policial penal então é importante que essa casa de lei espalte esse tema de repente apresentar um projeto de lei de repente criar um departamento penitenciário no estado do Acre até apartado da Secretaria de Segurança para que tenha o orçamento próprio para que tenha a sua autonomia e para que a Polícia Penal realmente tenha o seu lugar de destaque merecido aonde dela deve estar então por fim quero agradecer mais uma vez ao presidente Eduardo Ribeiro tá ok? ao nosso deputado Gene Diniz agradecer principalmente ao nosso deputado Arlenir Suncunha por oportunizar aqui esse espaço de fala para a Associação dos Policiais Penais do Brasil e quero crer que quando nós voltarmos aqui em setembro esse espaço de fala estará muito mais avançado nas questões que tocam a Polícia Penal do Acre tá ok deputado? mais uma vez meu muito obrigado tá ok?